Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o empréstimo com garantia de veículo, muita gente perguntando no canal, e aí depende do banco que você vai escolher para tomar seu empréstimo, é isso mesmo, vários bancos oferecem o empréstimo com garantia de veículo, posso citar como exemplo o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica, o Santander, e cada banco desse vai ter requisitos específicos, por exemplo, se você decidir tomar seu empréstimo com garantia de veículo no Banco do Brasil, você vai ter até 59 dias para começar a pagar o seu empréstimo, você pode parcelar em até 60 meses, e você consegue a liberação de até 80% do valor do seu veículo, isso significa que se o seu veículo vale 100 mil, você consegue até 80 mil de empréstimo, colocando esse veículo como garantia, esse veículo vai ficar alinado ao Banco do Brasil, e você consegue simular se você já é cliente do Banco do Brasil, através do aplicativo, através do Internet Banking, ou até mesmo em caixas eletrônicos, você também consegue fazer a contratação do empréstimo com garantia de veículo. No Banco do Brasil, através da central de atendimento, pelo telefone, tá? Então, no caso do Banco do Brasil, você tem que ser correntista do banco, a proposta precisa ser aprovada, o seu veículo, ele precisa estar quitado, e não pode ter mais de 10 anos de fabricação, tá? O veículo só pode ter até 10 anos de fabricação. Como eu falei, no Banco do Brasil, você consegue até 80% do valor do veículo. Já no Bradesco, não. Se você decidir tomar um empréstimo com garantia do seu veículo no Bradesco, você só vai conseguir receber até 60% do valor do veículo, ou seja, se o seu veículo custa 100 mil, você só consegue tomar, no máximo, até 60 mil reais de empréstimo. Geralmente, as parcelas começam a partir de 20 reais no Bradesco, você tem até 50 meses para pagar seu empréstimo, o débito é automático, ou seja, o banco vai fazer a debitação do valor da sua conta na data de pagamento que você vai escolher. Você tem que colocar o dinheiro na sua conta e o banco vai retirar. Para pagar a primeira parcela, geralmente, o Bradesco dá de 15 a 59 dias, tá? Também tem que ser correntista do Bradesco, tem que ter, no mínimo, 18 anos. Então, cada banco vai oferecer condições específicas. Então, o ideal é você verificar cada banco, principalmente se você já tem conta em determinado banco, verifica naquele banco que você tem conta quais são as condições para o empréstimo com garantia de veículo. Mas tenha cuidado, porque caso você não consiga arcar com o seu empréstimo, você pode perder seu bem, tá? Então, tenha bastante cuidado ao colocar um bem como garantia para tomar o empréstimo. Então, é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.